Foram doze anos que a sua doença lhe atormentou Roubou-lhe a paz e seu dinheiro acabou A medicina já não tinha mais o que fazer Esperava a morte e o seu fim era morrer Mas alguém lhe falou de um homem de poder E curou o cego e na mesma hora ele pôde ver Se encheu de fé e tocou nas fés deste homem santo O Filho de Deus, o Homem do Vestido Branco O Homem do Vestido Branco está passando aqui Sinta a sua glória, pela fé você vai sentir O Homem do Vestido Branco acabou de cegar A vitória é sua, estende a mão, venha me tocar Mas alguém lhe falou de um homem de poder E curou o cego e na mesma hora ele pôde ver Se encheu de fé e tocou nas fés deste homem santo O Filho de Deus, o Homem do Vestido Branco O Homem do Vestido Branco está passando aqui Sinta a sua glória, pela fé você vai sentir O Homem do Vestido Branco acabou de cegar A vitória é sua, estende a mão, venha me tocar A vitória é sua, estende a mão, venha me tocar